Certo, quem? O Henrique, a gente chega aqui Chutou, bateu Olha o gol Olha o gol É da Camileira O número 9 Chifanilte é o nome dele Ele chega e dá coberturinha O zagueiro só ficou e olha o gol Fica mais uma vez pelo meio do caminho 1 para a Camileira 0 para a Serra Branca Olha o chute Olha o gol Olha o gol É da Camileira 2, 2, 2 a 0 Camileira aqui dentro de Serra Branca Vai levando a melhor André Só tocou com o Janice Janice vai ajeitar Tocou por ele Mas de novo Aí o gol Gol A Camileira 3 para a Camileira 0 para a Serra Branca 0 para a Serra Branca Ela chegando agora Ela chegando agora Opa, seu Juiz Olha a falta, seu Juiz E vamos lá! Naís! O Naís está chegando ali, vamos lá! Naís vai bater essa falta pra Flávio Quentino Pra que a gente tenha que ir a ele A gente tira também, vamos lá! Naís vai bater essa falta Naís tem que chegar mais ou menos agora, bateu! Olha o gol! Gol! A Serra Branca! Foi, 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 foi ele, o artilheiro, um gênio de número 10. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima agora. Tocou mais uma vez, passou, que olha aqui, toca, toca por ali e bateu, olha o gol. Dois para a Serra Branca, três para a Gamileira. Uma bela jogada entre nós e o Sinina chegou e Lula passou a bola, agora o jogo chega batendo. Dois para a Serra Branca, três para a Gamileira. Olha ali, olha o Jânio, tem uma carreira muito perigosa, vai bater, bateu, olha o goleiro, espalma, vai chegando mais um, olha o gol, olha o gol. Gol! Gol! Vila Gamileira! Quatro! Quatro mais uma vez, foi ele, o gemildo, joga com tudo!